Se você pintou a sua residência e o teto continua sempre com mancha, dá uma olhadinha na sua calha. Provavelmente sua calha está vazando e com isso vai dar infiltração no seu teto, valeu? Olha só essa parte aqui, como é que está? O acúmulo de lodo, a telha aqui é aquela telha de amianto, provocou muito lodo. Eu acredito que seja poeira que cai no telhado e com a chuva venha provocar esse lodo todinho aqui. Observando mais lá na frente, a gente vê que o cano está mais alto que a saída da calha. E é por isso que a ideia é remover essa manta que colocaram aqui e fazer um outro trabalho deixando a saída mais alta que aquele cano ali. Comecei a fazer a furação aqui nessa parte que apresentou um afastamento, uma bolsa de ar e constatei que aqui embaixo tem água. E com isso eu vou estar removendo toda essa manta aqui para evitar essa infiltração. Essa manta aqui, ela é bem eficiente, mas para que isso aconteça, você precisa colar bem ela aqui e não pode deixar esse vão que acumula água. Eu vou estar mostrando para vocês até o final desse vídeo aqui, um produto que vai eliminar de uma vez por todas essas infiltrações que vem a ser boba. Tá bom? Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Prometo que você vai gostar desse produto, pois tem utilizado em várias residências e tem dado certo. Valeu? No meu caso, eu vou estar utilizando a talhadeira do martelete para a gente estar removendo essa parte aqui e o prime que fica na superfície. É importante tirar. Quanto mais você tirar isso aqui, melhor. Tá bom, pessoal? O bom é que a talhadeira vai esquentando e vai derretendo essa borracha e fica muito mais fácil. Mas você também pode estar utilizando uma cavadeira bem amoladinha. Essa manta aqui, se esquentar ela, ela fica assim. Aqui esse pedaço tinha um pedaço de plástico embaixo, mas não quer dizer que isso tenha influenciado. Valeu? Ali o Pedro vai tomar cuidado para remover aquela lateral ali, pois se estourar ali fica mais trabalhoso para a gente estar fazendo o fechamento. Toda essa parte aqui já foi removida, falta somente esse pedaço embaixo do cano aqui. A cavadeira está aqui, eu dei uma amolada nela para a gente estar ganhando mais eficiência no trabalho. Valeu? Peguei um saco de 20kg de argamassa C3, bati e coloquei 1kg de rebotec para a gente passar tanto no fundo quanto nas laterais. Essa lateral aqui está com um pouco de prime, pois o reboco ali é bem fininho. Se eu vibrar muito ali com o martelete, pode ser que eu valha para o outro lado e vai dar dor de cabeça. Aqui no fundo a gente aplicou o produto. Na parte de baixo pode ser liso, tá? Lembrando de colocar 1kg de rebotec no argamassa. Nas laterais eu deixei frisado com a desempenadeira dentada para ter uma aderência um pouco mais quando ela vier a secar. E como o sol está muito quente aqui, ela vai secar rápido, tanto o fundo quanto as laterais. Ficou duas demão de massa, então a de cima deu uma rachadinha, entendeu? Aí é bom estar hidratando ela, passando uma esponja. Acabou. Está debaixo do telhado, parafusei aqui. Aí daqui assim, mais ou menos na parede. E fazendo isso aqui, induzindo a água para lá. Fizemos uma caída para cá. E ali naquela parte ali, também, a gente vai estar passando a esponja para poder acertar ali, está vendo? Ficou profundo, justamente porque de vez em quando a colher não tem um ângulo certo e ela bate ali. Aí vem a provocar isso aí, mas ficou desse jeito aqui. A parte de baixo também, a gente tem uma chanfrada para cá, entendeu? Vou ter mão de massa de areia com repoteca, 2,5 por um, tá? Eu tive que hidratar mais desse lado aqui, porque a sombra já está pegando nessa parte aqui. E com isso o sol vem a rachar um pouco mais essa massa. Está assim, porque eu tive que passar a esponja para a gente deixar, de forma que não venha trincar. Como a massa foi feita 2,5 por um, um saco de cimento e foi carrinho rente, a massa ficou bem forte. E com isso deu liga. E se dá liga na massa, pode ter certeza que vai haver algumas trincas na massa. Mas o bom é que a gente aplicou uma camada e depois veio com outra camada. Mesma coisa aqui na parede. Estava com a marca da colher, como vocês viram aí, tá bom pessoal? E a gente utilizou aqui, no último traço, 5 kg de repoteca. Beleza? Ó, ficou desse jeito aí. A cara está aí. Toda ela com esse produto. Lá no final também, vamos lá? Aqui também, ó. Está desse jeito aí. E como eu falei no começo, para vocês que estão atentos e chegarem até aqui, eu falei o seguinte. A dica é, o produto é 4 kg por saco de cimento para a gente estar acrescentando na massa. Eu botei 1 kg dentro de um saco de argamassa de 20 kg. 1 kg de repoteca. Mas a dica, a dica chave, que nem o fabricante fala, é que se você usar em barro, terra, areiola, ou areia que tenha liga, areia muito fina, pode ter certeza que vai rachar toda. E se tiver muita rachadura, muitas trincas, pode ter certeza que a água vai passar por ali e seu dinheiro vai ser jogado fora. Por isso que tem que ser com areia lavada, areia grossa, tá bom, pessoal? Essa é a dica chave para vocês aí. Depois de uma dica dessa, vale a pena se inscrever no canal, né, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Até a próxima.